Imagina decidir dar um giro de 180 graus na sua vida, recomeçar um outro caminho deixando pra trás todos os outros que você caminhou. E se dar conta que você simplesmente não tem controle nenhum do que pode acontecer. Apenas a certeza de que seria uma decisão que mudaria drasticamente a sua vida. Mas se a gente parar pra pensar, a gente nunca tem controle de nada. O controle é apenas uma ilusão? Por que não então viver o que sempre foi o sonho da sua vida? Eu acredito que quando a gente entrou naquele avião, a gente não tinha ideia do que estava para acontecer. No que estava esperando a gente. Música 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 Vamos lá. Exaustos, cara de cansado, tudo certo, tudo certo, tudo certo de imigração, tudo certo para tomar, um hora só, mas uma horinha e meia a gente está no trânsito. Vamos lá. 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 Tá bom assim? Tá ótimo. Tá lindo? Sempre lindo. o bom de estar por gelo no chão é que você só você não precisa nem se mover é só girar o pezinho e pronto parece o efeito, mas não é mas não é mas não é Grave, peru, morenex Splash potatoes, lindis, granhados, que é menos granhados, que é menos granhados Viver as experiências únicas do inverno, experienciar temperaturas das quais seu corpo nunca precisou se adaptar Má se deparando com a realidade que a decisão despatriar traz consigo da forma mais nua e crua na nossa frente A saudade E uma pandemia que fez a saudade gritar e durar ainda mais Dizer ainda não para aquele abraço que não estava planejado deixar no aeroporto há tanto tempo E viver a primavera até no máximo da nossa varanda A saudade gritar e durar ainda mais Pelo menos que a gente perdeu a primavera, né? Literalmente, a gente perdeu a primavera inteira A gente passou a primavera inteira dentro de casa Mas a decisão de apertar o botão de restart das nossas vidas veio muito antes disso Morar fora sempre foi um sonho que a gente teve Mesmo antes da gente se conhecer O nosso encontro foi assim Uma obra do acaso Quem sabe um dia desses a gente conta E o que a gente não imaginava Era que a gente dividia o mesmo sonho há muitos anos Hoje podemos dizer Vivemos ele É uma coisa trinta Transforma O livro 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 Obrigado.